Cabeça pra cima Isso aí, né? Programa de hoje provocativo pra chamar sua atenção aí que você tem que cuidar dos seus ossos e isso é desde cedo se você não cuidou desde cedo depois já pode ter problema então é uma chamada de atenção mesmo aqui com os nossos especialistas essa questão não quero falar de doença, mas não tem jeito quais são as chances de uma criança desenvolver osteosporose? A criança ela tem uma uma chance muito maior de desenvolver uma deficiência de cálcio e de vitamina D principalmente porque ela está numa fase de consumo muito maior, então ela precisa ter uma reposição desse cálcio uma ingesta boa senão ela vai fazer o que a gente chama de ractismo, que é a carência de vitamina D que vai determinar se a insuficiência na formação óssea A gente pensa que é só a questão do crescimento, né? Não vai crescer bacana, mas não é só isso a gente também tem na qualidade A qualidade e o formato do osso depende disso Ai ai, delícia conversar com vocês muitíssimo obrigada aí pela presença participação de vocês, né? no programa de hoje suas considerações finais e despedida? É, bem a gente imagina que realmente a osteoporose é uma doença grave com sérias consequências inclusive podendo gerar morte né? Levar a morte mas o que se imagina? A gente pensa na osteoporose na infância e não na velhice né? A gente demora muito pra imaginar essa patologia então vamos mudar né? Esse pensamento né? E pensando realmente na prevenção e não ter osteoporose Perfeito, então começa a cuidar desde cedo Da infância Desde a maternidade Desde a parte intraútero É isso aí Isso aí Obrigadíssima, querida pela sua presença conosco sua despedida consideração É, a importância não só das pessoas que já tem a osteoporose né? Ter os cuidados Aham De repente até um tapete né? Como eu falei o risco que a gente se preocupa é o risco de queda para levar a incapacidade Aham Então as pessoas já tem a osteoporose ter o cuidado em casa com o tapete né? Às vezes a ponta de um móvel né? O banheiro tá bem equipado ali porque chamar essa pessoa a se escorregar ali cair, ter uma fratura tá? Então não se preocupar também só com o processo de osteoporose mas se preocupar também com o ambiente que ela vive Uma pessoa que tem osteoporose se ela tiver quebrar o osso cuidar disso é muito mais complicado É, é mais complicado Muito mais complicado Aí tem que passar às vezes por cirurgia né? Depois vem para a fisioterapia Então cuidar também do lar ou se alguém na família tem esse processo de osteoporose ajeitar o lugarzinho a casa, a residência ali para evitar a queda O tapete às vezes está muito bonito mas vai fazer dar uma escorrega Vai cair vai dar trabalho Certo Você, sua despedida e considera a sua despedida Eu acho que a prevenção é sempre mais barato do que o tratamento né? Então a gente prevenir voltando-se mais para a parte alimentar uma boa qualidade de vida atividade física constante e evitar a automedicação principalmente hoje quando a gente fala muito de suplementos e nós temos uma gama de suplementos no mercado aí que sem muita indicação ou mal indicados que podem levar a problemas sérios e doenças sérias Então sempre procurar uma avaliação boa procurar um médico especialista na área de endocrinologia ou um ortopedista um fisioterapeuta para dar a orientação necessária e a gente poder buscar uma qualidade melhor de vida no final para não ter um problema maior aí por falta de orientação Quando a gente cuida desses aspectos quer dizer além dos ossos ficarem bem além de tudo isso a alma fica melhor né? A gente tem muito mais disposição vontade de viver de curtir a vida é muito melhor né? Porque quando a gente cuida da saúde física também vai a mental a espiritual vai tudo junto né? Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês Obrigada a vocês também que participaram conosco aí em casa e termina o programa né? Nosso recado está dado agora é com você e eu deixo vocês também com boa música e quem canta pra gente hoje é o Marquinhos Gomes Paz Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morreria Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morreria Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim